Olá a todos! Estivemos aqui reunidos hoje com o professor Gretz numa palestra super legal, super bacana, entusiasmada, que conta as suas histórias com a verdadeira vontade de fazer a transformação. Caminhando sozinho a gente vai mais rápido, caminhando junto a gente vai mais longe, entre outras tantas colocações feitas por ele, inebriaram toda a nossa companhia e tenho certeza que a transformação vai fazer parte do nosso dia a dia. Portanto, fica aqui o abraço e a recomendação do Cleverson da Celeste. Um grande abraço a todos!